O que é a Bradesco Seguros? O que é a Bradesco Seguros? O que é a Bradesco Seguros? Atendendo diferentes perfis, apoiando a cultura e estimulando a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. Muito prazer! Somos a Bradesco Seguros. Temos orgulho de fazer parte da vida das pessoas. Afinal, proteger você é nossa maior missão. Bradesco Seguros. Com você sempre. Bem-vindos, bem-vindas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje de novo. Meu nome é Ana, eu sou Head de Marketing e Eventos da Maturi. E hoje a gente vai falar com vocês de uma coisa que eu adoro, que estudo, gosto, que é economia compartilhada. E a gente convidou o Edgar Pitta de Almeida, que é nosso grande parceiro, está com a Maturi já há um tempão. Edgar é consultor, é professor, é coach, trabalha com longevidade. E ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos curtir agora juntos. Obrigado, Ana, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui novamente. Participei do programa no ano passado aqui na Unibis. E estou muito feliz por estar novamente aqui com vocês. É muito bacana esse apoio que a Unibis dá aos Maturi. E agora, não apenas em São Paulo, mas com essa série de transmissões ao vivo. Todos os Maturis do Brasil podendo acompanhar esse programa. Bom, o meu tema hoje é economia compartilhada. É um tema que talvez nem todo mundo seja familiar com a expressão, com o nome. Mas eu estou seguro que todo mundo conhece Uber, todo mundo conhece a Airbnb. É disso que a gente vai falar. Meu interesse pela economia compartilhada começou há mais ou menos uns 4, 5 anos. Eu ia fazer uma viagem e eu precisava deixar o meu cachorro com alguém. Eu tenho um Lhasa, um cachorro pequeno. E sempre que eu viajo, ele fica com minha irmã e meu cunhado. Mas dessa vez, eles também iam juntos na viagem. E aí estava o problema de com quem fica o cachorro. Eu tinha deixado ele uma vez num hotelzinho, mas ele não se adaptou. Porque esses cachorros pequenos gostam de companhia. Eles estão acostumados a ter sempre gente por perto. E aí estava o dilema do que fazer com o Bob. Daí eu tinha ouvido falar de um serviço chamado Dog Hero. Que é como se fosse um Uber de cachorros, de pessoas que hospedam cachorros. Então você entra no aplicativo, puja a localização, vê perto da sua casa, no bairro que você está procurando. Aí aquelas pessoas, as pessoas que já hospedaram seus cachorros deixam comentários, deixam notas, etc. E a coisa toda me pareceu muito bacana, me pareceu muito seguro. Me passou muita segurança. Inclusive eles têm até seguro, se acontecer qualquer coisa que o seu animal, para seguro médico, etc. E eu me senti seguro para deixar o Bob lá. Aí na hora de ir para o aeroporto, veio um Uber. Era uma mãe jovem, uma jovem na faixa de 30 e poucos anos. E eu comecei a perguntar. Nossa, não é normal, mulher dirigindo Uber, etc. Ela falou, não, eu tenho duas crianças, minhas crianças estudam à tarde. Então eu fico com as crianças de manhã, acompanho as tarefas, etc. Dou o almoço, levo ela para a escola e aí passo toda a tarde dirigindo Uber. Final do dia, pego as crianças de volta e volto para casa e vou seguir a minha vida. Aí eu falei, puxa, que bacana, tem um novo jeito, tem uma nova economia, tem um novo jeito de fazer negócios e de gerar receitas diferentes daquele jeito tradicional, do emprego, do empreendedorismo tradicional, que é essa história então dos aplicativos. E daí foi quando eu comecei a pesquisar. E eu falei, puxa, e se nessa viagem eu só usasse aplicativos de economia compartilhada? Então, ao invés de ficar em um hotel tradicional, eu poderia ficar em um Airbnb, poderia alugar um espaço em um Airbnb, que é uma plataforma também, como a Uber, que as pessoas podem alugar espaços na casa dela ou espaços independentes. Eu poderia, ao invés de alugar um carro em uma locadora convencional, compartilhar um carro com um aplicativo tipo o Zaskar. Para comer, ao invés de ir em um restaurante tradicional, eu poderia contratar os serviços de um chefe local, de alguém que cozinha, que faça marmitas, etc. Se eu precisasse de algum serviço, poderia entrar em uma plataforma de serviços, como o GetNinjas, 99, etc. Se eu fosse, eventualmente, esperando que não, mas se eu precisasse fazer uma reunião de negócio no meio da minha viagem de lazer, eu poderia alugar um espaço compartilhado, num espaço de co-working. Então, a gente está falando de coisas que existem há quatro, cinco anos, mas que já transformaram totalmente o panorama da economia. tanto como forma de fazer negócio, como como forma de gerar receita. Então, o que todos esses aplicativos e todas essas formas alternativas têm em comum? A primeira característica é que a gente está falando de negócios que são feitos de pessoa para pessoa. Então, ao invés de eu contratar os serviços com uma empresa, eu contrato direto com uma pessoa. Então, por exemplo, ao invés de ir em um restaurante, eu contrato o cozinheiro, o chefe. Ao invés de alugar um carro em uma locadora, eu compartilho esse carro com outro proprietário. Então, essa é a primeira característica. Pessoas para pessoas, ou como a gente diz no jargão, C2C. Consumer to consumer. A segunda característica é que normalmente são ativos que as pessoas já tinham e que estavam subutilizados. Então, eu tenho um cômodo na minha casa, um quarto, que eu posso alugar usando esse aplicativo. Ou eu tenho um carro que fica a maior parte do tempo parado e que eu posso compartilhar com outras pessoas. Ou eu tenho... Quando a gente está falando de ativos, a gente não pode esquecer dos ativos intangíveis. Conhecimento, experiência, tempo. Então, se eu domino uma língua, eu posso fazer traduções, eu posso fazer serviços nessa área. Ou se eu sei fazer artesanato, ou se eu sei cozinhar. Tudo isso são ativos que eu posso passar a rentabilizar através dessas plataformas de economia compartilhada. E a terceira característica, e daí um pouco a origem do nome compartilhado, é que a ideia é a gente parar de pensar em termos de propriedade dos bens e passar a pensar em termos de acesso ao serviço. Então, imagina um carro que você compra, que é um bem que custa bastante caro. Ele custa não só o valor que você imobiliza no carro, mas também ele vai custar seguro. Você tem que pagar um... Vai ter que ter um espaço para esse carro ficar estacionado. E esse carro vai ficar parado a maior parte do tempo. Então, ele dorme a noite toda parada. Aí você sai do seu trabalho de manhã, dirige meia hora, 40 minutos, ele fica o dia inteiro parado, aí você dirige novamente 40 minutos, volta para casa. Então, na verdade, você está imobilizando dinheiro para esse dinheiro depreciar. E esse carro ficar parado. Se você vender esse carro a final de um ano, ele já sofreu uma depreciação de 20%, 30%, sendo que ele não rodou absolutamente nada. Então, essa é a ideia da economia compartilhada. Para que eu gastar dinheiro, empatar recursos com um bem que vai ficar parado? Quando eu simplesmente posso ter o acesso a esse bem como um serviço, através de alguém que me cobra por esse serviço. O outro exemplo é o famoso exemplo da furadeira. A gente compra a furadeira. Essa furadeira vai ser usada no decorrer da vida alguns poucos minutos. A gente não vai usar essa furadeira nem uma hora no decorrer da vida útil dela. Porque a gente está bem da verdade, não precisa de ter uma furadeira, a gente precisa fazer um buraco. Quantas vezes a gente precisa fazer um buraco no decorrer da vida? Então, essa é a lógica por trás da economia compartilhada. Quer dizer, para que eu vou comprar, para que eu vou imobilizar, se eu posso compartilhar com outras pessoas e simplesmente ter acesso ao uso? Então, são os nomes que a economia compartilhada pode ter. Além de economia compartilhada, também se chama peer-to-peer economy. Quer dizer, é a economia que vai de indivíduo a indivíduo, ponto a ponto, sem intermediários. Também se chama de gig economy. Gig é uma gíria em inglês para... Seria tipo trampos. Então, são trampos que você faz sem contratos de longo prazo. Também ela é chamada de on-demand economy. Aquela hora que você precisa, você demanda, paga, acabou. E também de platform economy, porque o que viabiliza toda essa forma de produção são realmente as plataformas que a gente chama no popular dos aplicativos. Então, todos esses são novos nomes, são nomes tentativos, mas a ideia por trás é a ideia de compartilhamento, ter acesso ao serviço e não mais acesso à propriedade via propriedade de um bem. Então, se a gente quiser uma definição mais formal da economia compartilhada, a gente pode dizer que é um mercado que reúne redes distribuídas de indivíduos. Essa é a principal característica da economia compartilhada. Para compartilhar ou trocar ativos que, de outra forma, estariam subutilizados. Essa seria uma definição mais formal. Mas acho que todo mundo já entendeu a lógica da economia compartilhada. Mas assim, você fala, mas as pessoas sempre emprestaram coisas, as pessoas sempre trocaram coisas. O que tem de novo? O que tem de novo é assim, eu nasci numa cidade pequena do interior, então a gente sempre emprestou as coisas. Tomava emprestado, dava emprestado. Mas como é que você viabiliza isso numa grande cidade? A gente mora numa cidade como São Paulo que só a cidade tem 15 milhões de habitantes. Quer dizer, como é que eu vou ter confiança de entrar no carro de um estranho? Ou como é que eu vou ter confiança de alugar um cômodo do meu apartamento para um estranho? Então, na verdade, a economia compartilhada, embora a lógica dela sempre existiu, nos grandes centros, para ela se viabilizar nos grandes centros, foi preciso acontecer uma série de coisas que a gente só viu acontecer nos últimos 4, 5 anos. O primeiro fator é a tecnologia. Então, você pensa, por exemplo, você está numa calçada, numa cidade, você vai pegar o seu celular e vai chamar um Uber. A gente não para para pensar toda a tecnologia que tem desenvolvida por trás disso. Quer dizer, primeiro foi preciso que o computador fosse criado, depois o computador ter que ser miniaturizado para o tamanho de um celular, aí foi preciso surgir a internet, daí foi preciso surgir a internet móvel, daí foi preciso surgir o sistema de GPS, que dá a geolocalização de onde você está, apenas para você poder pegar o seu celular e chamar um carro que vai te pegar naquele local. Olha quanta tecnologia a humanidade teve que desenvolver para a gente chegar nesse ponto. O pessoal mais antigo lembra de antigamente a gente tinha aqueles guias, um livrão que você ia abrindo, quer dizer, se eu não tivesse toda essa tecnologia que eu acabei de citar, o Uber não seria viabilizado. Seria virtualmente impossível alguém que precisa de um transporte se juntar com alguém que está disposto a oferecer um transporte naquele momento. O segundo fator é a confiança na rede. Quer dizer, no interior, numa cidade pequena, todo mundo se conhece, mas numa cidade grande, não. Então, como é que eu vou ter confiança de entrar num carro do estranho? Ou como é que eu vou ter confiança de deixar meu cachorro na casa de uma pessoa que eu não conheço? Ou alugar um cômodo do meu apartamento, da minha casa, para alguém que eu não conheço? Então, esse segundo fator que é a confiança na rede. Todos esses aplicativos funcionam no esquema de notas, em que a gente dá notas aos nossos prestadores, e os prestadores também dão notas a nós. Então, é como se fosse um sistema de rating, que a qualquer momento você olha para aquilo e fala, não, essa pessoa eu quero ou não, essa pessoa eu não quero. Esse foi o segundo fator, quer dizer, eu criar um sistema de confiança que pudesse funcionar na internet. O terceiro fator são os pagamentos online. A facilidade de pagamento, quer dizer, o que eu possa pagar sem necessariamente ter que desembolsar dinheiro físico ali, por uma questão de segurança, por uma série de questões. No caso da trajetória do Brasil aqui, os pagamentos online eram o último elo frágil, porque até agora a gente ainda não tem um sistema de pagamento como já existe, por exemplo, na Ásia. Outros países com histórico econômico parecido com a gente já fizeram essa transição para os pagamentos eletrônicos. Então, por exemplo, isso aqui é quando a gente vê coisa da Ásia, principalmente China, ninguém mais paga nada em dinheiro. Então, qualquer coisa que você vai comprar no camelô, você já tem um aplicativo, você tem um QR code que você aponta o seu celular e você faz aquela transação financeira na hora, já com troca, saindo da sua conta ou da sua carteira digital e entrando para a pessoa que recebeu 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso gera segurança na transação, porque diferente da gente aqui que ainda depende do DOC, da TED, que além de tudo são caras. Ele pode custar até 15 reais uma TED num banco. Uma transação dessa aqui, ela custa centavos ou vai custar praticamente nada. Então, isso na Ásia ficou tão popular que as pessoas que pedem dinheiro na rua, elas sabem que a gente não tem mais dinheiro, a gente não anda mais com dinheiro. Elas têm o QR code. Elas mostram o QR code, você aponta e você transfere a quantidade de dinheiro que você quiser. centavos, reais, a quantidade que for. Então, esse último fator, a gente vai passar a ter agora no Brasil através do produto chamado Pix, do Banco Central. Ele começa os testes em outubro e a partir de novembro a gente vai conseguir fazer essas transações em tempo real. Então, com isso, a gente fecha o ciclo. Eu tenho tecnologia para fazer todas essas trocas, eu tenho confiança na rede através desses sistemas de dupla nota e tenho transferência de recursos de forma fácil e barata e segura. E imediata, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, com isso, a gente fecha o ciclo dos fatores que a gente precisa para fechar a economia compartilhada. Então, embora a gente esteja falando de coisas que surgiram há 4, 5 anos, é muito doido como há 5 anos não existia o Uber e o Uber hoje todo mundo usa. Isso foi uma matéria que saiu no exame no ano passado, pouco mais de um ano, falando da economia dos apps. Então, falando que hoje mais de 5,5 milhões de brasileiros já ganham dinheiro e já têm os aplicativos como sua principal fonte de receita. Isso ficou tão complexo que esses apps, eles seriam o maior empregador brasileiro. Se a gente estivesse pensando ainda em termos de CLT, de emprego tradicional, eles seriam o maior empregador brasileiro. Eu tenho mais pessoas que têm como principal fonte de rendimento os aplicativos do que o emprego tradicional. Olha o tamanho do que é a economia compartilhada e olha a velocidade com que isso aconteceu. A gente está falando de coisas que não existiam há 5 anos. Bom, aqui é um dado que eu trago do Cidadão, dos principais aplicativos que as pessoas usam. O principal deles é para a venda de produtos e serviços. Aqui a gente está falando, por exemplo, de ecossistemas como todos os marketplaces, então Mercado Livre, Elo 7 e os outros marketplaces. Também divulgação de negócios e transporte. Embora o Uber seja o que mais as pessoas pensam quando a gente pensa em economia compartilhada, ele é só por volta de 5% das pessoas da economia compartilhada que usam o Uber. Então a grande fama talvez seja porque ele for o primeiro, mas ele não é o mais representativo. Onde vivem essas pessoas? 50% delas estão no Sudeste, até por questão de tamanho populacional, mas elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. 16% no Sul, 21% no Nordeste, 14% no Norte e Centro-Oeste. Então a gente vê que é uma coisa que está no Brasil inteiro, se espalhou no Brasil inteiro. Esse aqui é um programa que eu gosto sempre de contar, essa história. O Sesc Santa Catarina foi um pioneiro no trabalho com a longevidade e com as pessoas de mais de 50 anos. Há dois anos o Sesc Santa Catarina já tinha esse programa, há 11 anos, e contratou a Maturi para refazer o programa, o programa que chamava antigamente 12 Empreendedor. Ele foi renomeado para Empreendedor 50+, e foi a Maturi que foi responsável por fazer esse redesenho do programa. E a base do redesenho foi a economia compartilhada. Quer dizer, como é que eu, como um empreendedor 50+, posso utilizar dos aplicativos da economia compartilhada, da lógica da economia compartilhada, para gerar receita e me tornar um empreendedor da economia 4.0. Bom, depois dessa breve introdução, vamos entender um pouco, então, o que é que tem, o que é que existe na economia compartilhada, onde é que a gente pode utilizar os serviços e como é que a gente pode também gerar receita usando essas novas ferramentas. A economia compartilhada é muito utilizada, muito representada com essa ideia de colmeia. Essa daí foi a primeira colmeia que surgiu. Essa colmeia com esses seis blocos, transporte, bens, comida, serviços, dinheiro e espaço. Esses aí são os pioneiros da economia compartilhada. Essa colmeia foi ficando tão complexa hoje que ela não cabe mais num PowerPoint. Ela hoje é literalmente uma colmeia com vários alvéolos. Mas esses seis foram os seis pioneiros, as seis áreas pioneiras. E daí, se a gente entender isso aqui, a gente entende a lógica do restante. Bom, o primeiro alvéolo, vamos dizer assim, da colmeia, é o de transporte, com o mais famoso de todos, que foi o Uber. E aí a gente tem as variações. Então, o Uber é como se fosse, todo mundo conhece, como se fosse um serviço de táxi, que te leva de ponto a ponto. Mas a gente tem outros aplicativos e outras plataformas. Então, por exemplo, a gente tem todas essas plataformas de compartilhamento de bicicleta, compartilhamento de aquelas motos... Patinetes. Patinetes, de patinetes. Isso também é na lógica de economia com patinetes. Ao invés de eu comprar um patinete, de eu comprar uma bicicleta, eu simplesmente utilizo a hora que eu preciso. Antes da pandemia, eu usava bastante. Eu trabalhava na região da Falha Lima, que tem ciclofaixa. Então, eu sempre me deslocava pela região, usando patinete, e se não estivesse muito quente, usando bicicleta. E a gente tem também outros aplicativos de compartilhamento para viagens mais longas. Então, por exemplo, o Blablacar. Você mora em outra cidade, você vem todo dia para São Paulo, por exemplo. Então, você pode compartilhar essas viagens com outras pessoas, tanto trazendo caronas para o seu carro, como pegando caronas no carro de outras pessoas. Ou você vai fazer uma viagem, sei lá, para Santos, para o Rio de Janeiro, você entra lá e busca pessoas que estão anunciando viagens para aquela data. Sempre a mesma lógica. Eu vou, ao invés de eu ter um bem, eu vou ter acesso a um serviço. Esse serviço eu vou consumir sob demanda, conforme a minha necessidade. A confiança vai ser construída no aplicativo, na rede, e a transação financeira vai ser feita ali, entre as partes, usando essas formas de pagamento rápidas. Esse, então, é o ecossistema de transporte. E vamos combinar, é o que está salvando a gente na pandemia. Imagina o que seria de nós se não fossem todo esse pessoal que dirige Uber, dirige Uber Eats, faz as entregas, a gente estaria morto. E o que é bacana é que é um ganha-ganha. É tanto para quem é consumidor, como também para quem é prestador. Isso aqui foi um trabalho feito pela Fundação de Pesquisas, Instituto de Pesquisas Econômicas, que falou que motoboys de aplicativos, eles chegam a fazer 4 mil reais em média. Gente, em termos de brasil, é um salário alto, são quatro salários mínimos. Agora, essa pessoa, ela tem que ter uma mentalidade empreendedora, porque ela não é empregada do aplicativo. Ela não é empregada de ninguém. Ela tem que ser capaz de gerir o próprio tempo dela, ela tem que ser capaz de escolher os pontos que são mais convenientes para ela. É uma outra visão. Que aí é o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui. A gente não está falando só de uma nova forma de fazer negócio, de gerar receita. Mas a gente está falando também de uma mudança de mentalidade. A gente tem que entender que o mundo do trabalho mudou. Eu não existo mais... Quando a gente pensava no mundo do trabalho há 20 ou 30 anos, era sinônimo de CLT. Hoje, para vocês terem uma ideia, apenas 30% dos trabalhadores brasileiros estão sob um contrato de CLT. A gente já tem mais trabalhadores brasileiros, empreendedores ou autônomos, mais de 40%, contra 30% apenas na CLT. Então, é preciso conhecer as ferramentas, mas também conhecer as novas lógicas e entender que é preciso uma nova mentalidade. Aqui tem um outro exemplo, que ele conta que essa pessoa, através do aplicativo, ele ganha praticamente o dobro do que ele ganhava antes. Porque é isso da liberdade. A pessoa tem liberdade de escolha. Ela recusa, ela aceita ou ela recusa. Quando você é um trabalhador de CLT, você não tem liberdade de escolha. O seu chefe manda fazer, você tem que fazer. E aí, como é que fica? Estamos falando aqui no evento de longevidade. E como é que fica os maduros? Isso funciona para os maduros também? Eu trouxe esse exemplo aqui, o Salomão de Souza, de 57 anos, motorista do Cabify há dois anos e meio. E daí ele contou nessa reportagem do Estadão que a crise chegou sem avisar, não foi planejado, mas que ele passou a adorar o trabalho. Todos os dias ele sai de casa com uma meta de corridas a cumprir. É o que eu falo de novo. É a mentalidade empreendedora. Então, quem quiser ir para a economia compartilhada, tem que ter essa mudança de chave. Tem que pensar que você virou um empreendedor de você mesmo. Ninguém vai te mandar, ninguém vai te controlar, ninguém vai ficar no seu pé. Você tem que estabelecer as suas metas e correr atrás. Comecei usando o carro da minha mulher e hoje ela também trabalha no app. Olha que bacana. Há 57 anos. Então, sempre que eu pego, principalmente Uber, que a gente interage mais, como é um tema que eu pesquiso, eu sempre converso com eles. E aí, o que você acha? Tanto quando estou em São Paulo, quanto fora de São Paulo. Ana, eu nunca ouvi um motorista de Uber se queixar e dizer que está mais infeliz do que estava antes. Todo mundo te conta uma história legal. Às vezes eles falam, não, já foi mais fácil, hoje está mais difícil. Mas eu falo, ah, mas você pensa em sair do Uber e voltar para o emprego tradicional. Todo mundo fala, não. Porque isso te traz, a hora que você se adapta, adapta a sua mentalidade, a se tornar um empreendedor de você mesmo, isso te dá uma liberdade que, de outra forma, você não teria. Então, eu me lembro que eu estava indo para um sábado, para um show aqui em São Paulo, em um daqueles festivais, e peguei o Uber. E aí eu falei, ah, está movimentado, hoje, porque tem show. Ele falou, ah, mas eu já fiz a minha meta, eu vou embora. São duas horas, eu quero aproveitar a tarde com a minha esposa. Olha que transformador. Se você é empregado, você não tem essa autonomia. Bom, o segundo ecossistema é o ecossistema de espaço. E aí o mais conhecido deles é o Airbnb. Para quem não é familiar, o Airbnb é como se fosse um sistema de hospedagem escuta, é um sistema de hospedagem escutas, você entra lá, procura a cidade, procura o tipo de espaço que você quer, e aí, de novo, vê o rating do seu host, como ele chama, ou da pessoa que vai estar alugando para você, o seu host também vê o seu rate, fecha o negócio, pronto, acabou. Bom, eu uso bastante, eu adoro o Airbnb, principalmente quando eu viajo para fora do Brasil, porque é muito mais barato, é muito mais barato, e é muito mais bacana, porque os hotéis, eles são a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Se você chegar em qualquer hotel, em qualquer lugar do mundo, você vai ter a mesma experiência. O que eu acho bacana de ficar no Airbnb é que você fica na casa da pessoa. Então, aqueles dias que você está lá, você vive como se você estivesse vivendo naquele país. Há uns dois, três anos, eu fiz uma viagem para a Itália, e eu só fiquei em Airbnb. E aí foi muito bacana, porque, por exemplo, em Florença, eu fiquei em um apartamento de uma pessoa que, aqueles dias, eu vivi como se eu fosse um fiorentino. Então, isso que é muito legal da experiência. Todas as transações que você faz pelo aplicativo, com toda a segurança, eu uso bastante, nunca absolutamente tive nenhum tipo de problema. a outra coisa que está surgindo muito forte nesse ecossistema de espaço é a ideia do co-living. Então, puxa, ao invés de eu, das pessoas ficarem morando, cada uma no seu apartamento, isoladas, ou tendo que ter tudo, eu tenho que ter a lavadora, a secadora, a enceradeira, por que não compartilhar esse espaço? Então, essa ideia de co-living é a famosa república que os estudantes faziam antigamente. Isso tem sido um movimento bastante forte, tanto no Brasil quanto no exterior, e bastante forte entre a população madura. Então, esse é um exemplo de um caso muito legal. São umas amigas na Inglaterra, acho que elas são 16 mulheres, mulheres mais velhas, que resolveram construir um espaço de co-living. Isso daqui é a planta do espaço delas. Então, cada pessoa tem seu espaço individual, mas, ao mesmo tempo, eles compartilham, por exemplo, a área de estacionamento, a área de comunidade, quartos de hóspedes, porque, eventualmente, você recebe um parente, etc. Essa é a ideia de compartilhamento. E aqui em São Paulo, essa aqui da Older Women, de Londres, elas são, acho que, 16, aí cada uma tem o seu espaço individual, como se fosse, sei lá, uma kitnet, e compartilham os outros espaços e os outros recursos. Está bastante forte aqui, aqui em São Paulo, em outras cidades do Brasil, essa história da moradia compartilhada. Eu trago esse exemplo porque é de uma madura, e ela, a Marta Monteria e a Veronique, que são criadoras da plataforma Morar Com Você, que nada mais é do que um compartilhamento de espaço. Esses modelos estão sofrendo um pouco com a COVID, como a gente pode falar um pouco no final, mas eu vejo que são modelos sem volta, porque eles são modelos muito mais eficientes do ponto de vista econômico, e eles são modelos muito mais humanos do ponto de vista de relacionamento. Então, a gente está falando de famílias menores, pessoas que eventualmente ficam sozinhas na velhice. Por que, então, ficar sozinho dentro de uma casa? Se você pode ir para um espaço compartilhado, para um co-living. Tem um outro bastante famoso aqui em São Paulo, que chama... Esqueci o nome, mas o nome está aqui, que é o CASA. O CASA é focado em executivos e estudantes. Ele fica perto de uma universidade famosa aqui, mas pega tanto estudantes como executivos, pessoas que estão em São Paulo, de passagem, e que não querem ficar sozinhas, querem estar num espaço que podem estar conhecendo outras pessoas, fazendo networking, enfim, convivendo com outras pessoas. O terceiro ecossistema é o ecossistema de bens, de compra e venda de bens. Aqui ele tem uma diferença da venda tradicional, porque aqui tem que ter uma pegada, ou é uma pegada meio que de brechó, que você vai se desapegar de bens que você não usa mais, como o LX. O Tem Açúcar, que é uma plataforma de empréstimo. Então, o Tem Açúcar é pensado como uma plataforma de vizinhos, e aí você está lá, sei lá, no seu prédio, no seu bairro, você precisou da furadeira, porque você vai comprar uma furadeira, você vai fazer um buraco. Aí você entra no Tem Açúcar, olha na região ali quem tem, que pode emprestar, e aí você empresta ali, toma emprestado e empresta com as pessoas. Mas dessas plataformas todas, a minha preferida definitivamente é a Elo 7. Antes de falar da Elo 7, isso aqui saiu ontem no jornal, eu falei que a ideia aqui é ter uma pegada de circulação de bens, é uma pegada de brechó. Então, está muito forte esse movimento de moda circular, porque, de novo, a gente tem muito mais roupa do que a gente vai usar na vida. Então, para que ficar ocupando os espaços quando eu posso doar, vender, etc? Então, isso aqui é uma plataforma, como se fosse um brechó online chamado Troque, e ela recebeu um investimento ontem, segunda-feira, dia 28 de setembro, daquela marca reserva, aquela marca carioca reserva, para ser meio que o braço da reserva para fazer moda circular. Além desse exemplo da Troque, existem outras, como uma startup chamada Roupa, o Repasso, enfim, tem vários brechós aí que... Então, o brechó também não é mais o brechó, aquela ideia de roupa velha. É uma ideia de realmente circular bens e roupas que você não usa mais. Então, por exemplo, eles têm uma sessão de roupa de criança. Então, é bastante comum você comprar uma roupa especial para a criança que vai usar, sei lá, no aniversário ou no batizado, a criança usou uma vez e aquilo vai ficar lá entulhando. Então, vamos desapegar, vamos usar as plataformas de venda de bens, não só para circular esse bem, poupar o planeta e ainda fazer algum dinheirinho. E, bom, aí eu estava falando do Elo 7. O Elo 7 é o que a gente chamou de um marketplace, marketplace, o marketplace nada mais é que a palavra bonita para um lugar que se compra e se vende. Então, tem alguém que está querendo comprar, tem alguém que está querendo vender, é a famosa feira, a antiga feira, mas hoje a gente chama isso de marketplace. Mas a pegada do marketplace, diferente de outras plataformas, onde você vende produto acabado, é que no Elo 7, você vende produtos que, de alguma forma, sofreram alguma customização. Quer dizer, não é proibido que você venda produto acabado, mas essa não é a pegada do Elo 7. Então, o Elo 7 virou o grande marketplace de tudo que é de produto criativo e autoral no Brasil. Então, lembrancinha de aniversário, aniversário e festa, casamento, coisa de bebê, decoração, acessório, tudo que, de alguma forma, vai sofrer, vai passar por um processo de transformação ou de customização, ou trabalhos artesanais, é hoje o endereço para se comprar e se vender. Eu gosto sempre de contar os meus exemplos, porque estou contando aqui da minha experiência. Então, meus pais fizeram 50 anos de casados em dezembro, foram as bodas de ouro deles, e praticamente tudo que a gente precisou, a gente fez através do Elo 7. Então, o convite virtual, eu contratei um designer no Elo 7, que fez esse convite. Aí, a lembrancinha, que foi essa lembrancinha aqui, eu também comprei pelo Elo 7. Meu pai gosta muito de cachaça, então, a gente fez um bar de cachaça, tinha uns copinhos que também foram feitas pelo Elo 7. Todos com pequenos artesãos, todos com pessoas que estão nessas plataformas, gerando receita para elas e gerando produtos, vamos combinar produtos lindos e de excelente qualidade. Então, super recomendo, quem está em busca de lembrancinha, qualquer coisa que seja customizada, qualquer trabalho que passe por um trabalho artesanal, o Elo 7 é realmente sensacional. É sensacional. E aí tem uma vantagem que é assim, através do marketplace, você não tem que estar nos grandes centros. Então, eu estava comprando essas coisas aqui em São Paulo, mas de fornecedores de cidades aqui ao redor. Em Dayatuba, Atibaia, lugares onde você consegue viver com um custo de vida menor, menor, então você consegue viver melhor, porque são cidades mais baratas, e utilizando esses aplicativos, você consegue fazer comércio com a cidade que tem. Quer dizer, você estando aqui perto de São Paulo, você consegue vender para 22 milhões de habitantes, sem necessariamente estar pagando aluguel de São Paulo ou estar pagando o custo de São Paulo. Então, isso que é bacana da tecnologia. Você rompe essa barreira de espaço, e você pode, sei lá, estar morando na praia e estar vendendo seus produtos e serviços através dessas plataformas. Bom, o terceiro ecossistema é o de comida, que é o que está salvando a gente nessa pandemia. Vamos combinar. Então, tanto os de entrega, como iFood e Uber Eats, que entregam de restaurantes, etc., mas também os de chefes. Então, por exemplo, o Apetite é um que eu gosto bastante. Ele tem os chefes cadastrados. Acho que tem um print aqui. Aí você entra lá, escolhe, você pode escolher congelado, você pode escolher para te entregar naquele momento. Tem todas as opções, refeição, vegano, congelado, doces, em pó, bebida, etc. De novo, a mesma lógica do Uber. Você vai entrar no aplicativo ou no site, por geolocalização, você encontra o fornecedor do produto que mais te agrada, vê as notas que aquela pessoa tem, fechou a transação pelo cartão de crédito, pronto e acabado, vai receber entregue na sua casa por algum aplicativo desses aqui, provavelmente. Gente, economia compartilhada. Novamente, economia compartilhada. O terceiro, e aí talvez o que tem maior potencial para a maioria das pessoas, é o universo de serviços. Esse é o que mais tem, é o que mais tem aplicativos. O primeiro exemplo que eu dei foi o do Dog Hero, que é esse do cachorrinho aqui. Então, o Dog Hero hoje, ele oferece, além de hospedagens, ele também oferece passeios. Então, você pode prestar serviço de passeio através do aplicativo ou contratar pessoas para passear seu cachorrinho pelo aplicativo. E a gente tem todo um ecossistema de plataformas. Muitas delas, algumas delas são mais focadas. Então, o Orkana, 99 Freelance, 99 Designs, como o nome diz. O Freelance e o Orkana são mais genéricas. Aí você tem as mais específicas, como 99 Designs, é específico para designer, mais focado em designer, mas também aceita um outro serviço. O I do Logos é específico para a criação de logos, mas também é muito focado para designer. Maturi Service, que está lançando a plataforma para maduros. O Freelance é uma plataforma gringa, talvez seja a mais conhecida, a mais famosa, mas ela aceita jobs e que você poste coisas em português. E o GetNinjas, que, gente, qualquer prestador de serviço que eu precise hoje, eu contrato pelo GetNinjas. Pela facilidade e pela confiabilidade. Por causa daquela ideia, que você vai entrar, você vai ver as notas que aquela pessoa recebeu, você vai poder dar notas. Então, isso te dá uma confiança muito maior. Eu tenho contratado, eu já contratei eletricista, eu já contratei carreto, eu já contratei encanador. Tudo que eu preciso de profissional autônomo, eu uso GetNinjas. Mas, assim, tem realmente todo tipo de serviço nessas plataformas. Se você está interessado em conhecer mais, entender o que você pode vender de serviço, eu recomendo que você entre nas plataformas. Tem os links aqui, mas, basicamente, se você google, são os nomes delas. E entender ali o ecossistema. Como eu mencionei, algumas delas são mais focadas em determinados, por exemplo, no ecossistema de marketing digital, designers, redatores. Mas outras são mais genéricas. Tem muito trabalho, por exemplo, para jornalista. Tem muito trabalho para geração de conteúdo. Um ecossistema que contrata muita mão de obra é o ecossistema de e-commerce. Porque o e-commerce precisa de fotografia, ele precisa de descrição de produto, ele precisa de mil serviços na área de marketing digital. Então, assim, tem muito trabalho. Tem muita oferta nesses aplicativos todos. Uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta é sobre cursos online. Que seriam também plataformas que você pode filmar os seus cursos e publicar nessas plataformas. A mais famosa delas é a Udemy. Então, você pode criar o seu curso e subir. Lá eles ajudam. Tem todas as metodologias para você poder subir o seu curso. Mas existem outras, como Hotmart, Eduz, Unieducar também. São todos exemplos de plataformas que, se você tiver um curso, você pode subir nessa plataforma. Então, sei lá, tem um curso de culinária, tem um curso de artesanato, tem um curso de mecânica, não sei. Lembra, a gente precisa pesquisar os nossos ativos. Os nossos ativos profissionais. Quando a gente está falando de profissionais maduros, a gente está falando de pessoas que já trabalharam 20, 30, 40 anos. Então, você precisa fazer um inventário e entender quais são os seus ativos que você pode rentabilizar através dessas plataformas. Tem muito material na internet explicando. No YouTube tem muito canal de vídeo ensinando tudo isso. Então, se você falar, puxa, quero vender no Elo 7, mas não sei como. Entra no YouTube e bota lá. Como vender no Elo 7? Vai ter um monte de gente fazendo vídeo, explicando, tem uma moça mesmo que eu gosto bastante do canal, ela começou vendendo no Elo 7 e aí ela virou influenciadora e ela hoje não vende mais, ela só ensina as pessoas a venderem no Elo 7. Então, assim, o YouTube é a maior plataforma de educação gratuita que a gente tem, com vídeos gratuitos a todo momento. Eu, por exemplo, nesse momento, estou resolvendo estudar programação. E eu tenho estudado basicamente pelo YouTube. Então, eu assisto aula com os melhores professores, de graça, deitado na minha cama. Todo dia de noite, antes de dormir, eu assisto ali 40 minutos, uma hora. Então, assim, estou com a dúvida, entre no YouTube e bota lá. Como vender no Elo 7? Como ser Uber? Como alugar um apartamento ou um quarto pelo Airbnb? Seguramente outras pessoas já passaram por isso. E é isso que é muito bacana. Todos esses aplicativos formam uma comunidade muito forte. E as pessoas muito numa pegada de ajudar e de contar. Então, por exemplo, todas as cidades têm grupos de WhatsApp, de pessoas que fazem Uber. Então, eles trocam informação, eles falam de pontos. Então, você precisa conhecer o ecossistema. Você tem que fazer contatos e fazer amizades com pessoas que estão ali naquele aplicativo, naquele ecossistema. E aí, o sexto ecossistema, que a gente não vai falar muito aqui, é tudo ligado a dinheiro. Então, é câmbio, empréstimo. Isso aqui eu não recomendo muito, a menos que você realmente saiba o que você está fazendo. Mas faz parte do ecossistema e tem bastante gente envolvida com isso aí. Mas, de novo, como tudo que envolve dinheiro, é preciso que... Enfim, você sabe o que você está fazendo, que você pesquise. Mas, por exemplo, em vez de comprar, fazer sua troca de moeda em uma casa de câmbio, você pode fazer direto com outra pessoa, num peer-to-peer. Ou então, emprestar dinheiro, tomar emprestado. É meio que esse universo das fintechs aí. Aqui, meio que tem que ter uma interseção entre fintech e economia compartilhada. Mas, como envolve dinheiro, eu recomendo sempre muito cuidado. Bom, e aí quais são as vantagens? Eu acho que eu já falei de uma forma tão apaixonada aqui que não tem nem que explicar muito, mas vamos lá. Eu sou um grande apaixonado da desregulamentação. Eu acho que a melhor forma da competitividade é a oferta. Quanto mais oferta você tem, quanto mais escolha você tem, isso naturalmente eleva a qualidade do mercado. Então, a primeira vantagem, para quem está comprando, é a escolha. A gente viu como o serviço de táxi das cidades melhorou depois que eles passaram a ter a competição do Uber. Antes, você pegava um táxi, com perdão de alguns taxistas, parecia que o motorista estava te fazendo um favor. Hoje, como tem concorrência, a qualidade do serviço aumentou e o preço baixou ou estabilizou. Em algumas cidades do Brasil, o Uber ainda é por volta de 30%, 35% mais barato que o táxi convencional. Redução dos custos de transação e expansão do comércio. Quando eu tenho mais oferta e fica mais fácil encontrar as coisas, eu consigo comprar pelo menor preço. Então, por exemplo, na hora que eu fui fazer a cotação das lembrancinhas das bodas de ouro dos meus pais, como eu estava fazendo aquilo em uma plataforma, eu consegui fazer a filtragem muito mais rápido e muito mais fácil do que se eu tivesse que ir para o meio tradicional, que era, sei lá, ir na 25 de março, entrar em prédio a prédio, entrar em loja a loja. Então, é isso que a gente chama. A hora que eu tenho essa oferta mais fácil, essa filtragem, eu reduzo o custo de transação. E, logicamente, automaticamente, eu aumento a qualidade. Porque, como tem mais oferta e mercados mais competitivos, só quem realmente oferece um produto de qualidade vai sobreviver. Então, essas são as vantagens para quem compra. Para quem vende? Bom, em primeiro lugar, você poder rentabilizar ativos que você tem, que atualmente você não está rentabilizando. Exemplo do carro, o exemplo de um cômodo que você tem na sua casa, ou conhecimentos que você tem, que você poderia estar vendendo nessas plataformas e que você não está rendendo. E aí, coisas como autonomia, liberdade, flexibilidade, controle do tempo, empoderamento, não é, gente? Então, você pode estar de qualquer lugar, a gente rompe a barreira do espaço. Você pode estar na praia, você pode estar morando em uma cidade que não é central, vendendo seus serviços através das plataformas. Eu acho que isso talvez seja o grande fator. Você não tem que estar mais nos grandes centros, porque era onde se concentrava a demanda. Você pode ser um jornalista, por exemplo, minha irmã tem um site de moda, uma das jornalistas que presta serviço para ela mora na Índia. A moça resolveu mudar para a Índia, foi para a Índia. Elas se falam por internet, a moça manda as coisas por e-mail, e ela está vivendo a vida dela lá na Índia, ganhando dinheiro dela aqui no Brasil. Ela poderia estar na praia, ela poderia estar... Enfim, eu não fico mais restrito à questão espacial. Bom, nem tudo são flores. Também existem as desvantagens, a gente também tem que apontar. Seguramente a primeira delas é a informalidade. Você não é empregado de ninguém, você vira um empreendedor de si mesmo. A ausência de direitos e benefícios trabalhistas, isso é uma discussão grande, mas eu não vejo muita volta, eu não vejo muita volta nisso aí, mas é um ponto que tem que ser considerado. Seguramente a quebra de negócios tradicionais, então muitos negócios tradicionais não vão sobreviver a essa concorrência, porque o negócio tradicional, muitas vezes ele tem uma ineficiência, que para ele funcionar, a hora que eu entro com uma oferta mais eficiente, ele não paga a conta. Tem uma questão de evasão fiscal, de pagamento de imposto, então imposto é uma coisa que a gente normalmente não gosta de pagar, mas o país precisa. Então tem um ponto aí que tem que ser levado. E eventualmente também a dominância do mercado pelos aplicativos. Então é um aplicativo que fica tão grande que aí ele fica monopolista e aí o problema todo volta. Isso aí foi uma coisa que teve muito receio no começo. Puxa, o Uber vai ficar tão grande, só vai ter espaço para o Uber. Ou o Airbnb vai ficar tão grande, só vai ter espaço para o Airbnb. Na prática a gente está vendo que normalmente quando um fica muito grande, surgem os outros. Então sim, o Uber é muito grande, mas você já tem o Cabify, você já tem um aqui em São Paulo que é muito legal, que chama Ladies Driver, que é um Uber só para mulheres. Então eles só aceitam motoristas mulheres e clientes mulheres. Então a gente vai vendo surgirem esses... O 99. Então esse era um receio que se tinha da dominância, mas que na prática a gente está vendo que quando um aplicativo fica muito grande, começam a aparecer os de nicho e aí existe um equilíbrio, se forma um novo equilíbrio no mercado. Agora, seguramente a principal desvantagem é o fim do emprego como a gente conhece. Então aquela ideia de que você vai ter uma empresa que todo mundo vai ser empregado, CLT, esquece. Quando eu dou aula de recursos humanos hoje, uma das questões de recursos humanos é você gerenciar todo esse ecossistema de prestadores de serviços. Então como gestor de recursos humanos, você vai ter empregados, pessoas que faz sentido você ter ali na sua empresa o tempo inteiro, todos os dias, mas tem pessoas que você vai contratar por trabalho, por projeto, você precisa de um designer, você não é obrigado a ter um designer lá, porque você precisa de um trabalho de designer. É a lógica do buraco. Então eu não vou carregar o curso de uma furadeira porque eu preciso fazer um buraco eventualmente. Então isso também vai ser mais um dos fatores que vai ajudar a acabar com o emprego tradicional. E aí se você ainda está muito com aquela ideia de que a única forma de trabalho é o emprego, pode ser difícil. Então a gente precisa dissociar essa ideia de que trabalho é sinônimo de emprego. Não. Trabalho é gerar valor. E aí eu posso gerar valor e gerar receita de várias formas, não apenas através do emprego. Que é isso que eu chamo que é a mudança do consumer para o prosumer. Então nessa nova economia, todos nós somos consumidores e produtores. Todos nós somos consumidores e empreendedores. Então eu trabalhei 20 anos como CLT. Tem 11 anos que eu saí da CLT e me tornei um profissional autônomo. Então eu dou aula, eu faço consultoria, eu faço mentoria. Tudo de forma autônoma. Então ao mesmo tempo que eu sou empreendedor de mim mesmo, eu conheço esse termo chamado empreendedor. Por que empreendedor? Porque eu não tenho um negócio no sentido tradicional. Eu não tenho um estabelecimento com empregado. Não. Eu empreendo os meus ativos. Eu empreendo os meus conhecimentos. Eu empreendo, a bem da verdade, os meus 30 anos de experiência profissional. Como? Vendendo meus produtos para quem quer comprar. Então pode ser dando aula em escolas, fazendo consultoria para empresas, ou vendendo trabalho de mentoria para clientes individuais. No final do dia eu estou vendendo o meu ativo. Os meus ativos profissionais estão vendendo o meu repertório, a minha história de vida. Então essa é a nova lógica na sociedade contemporânea. Nós temos que ter essa ideia de que a gente é consumidor e empreendedor ao mesmo tempo. Empreendedor e consumidor ao mesmo tempo. Então uma hora a gente vai estar comprando, adquirindo bens e serviços no negócio tradicional, na outra hora a gente vai estar vendendo bens e serviços nos mercados tradicionais e nesses novos mercados. Então, por exemplo, eu ainda não tenho cursos online, porque eu não gosto muito de vídeo. Mas eu tenho amigos professores que transformaram as aulas e os cursos em cursos online do Udemy. Aí você tem o trabalho de fazer o curso, gravar, fazer aquilo ali. E depois aquilo fica lá. Cada vez que alguém entra, você ganha o seu preço. Eu tenho um colega professor lá de Minas que ele tem um monte de cursos na Udemy. É um case de sucesso. E ele ultimamente tem dedicado mais tempo a criar cursos para a Udemy do que dar aulas presenciais. Então essa talvez seja outra mensagem que eu queira trazer para vocês. Essa ideia de a gente se apoderar dessa ideia do empreendedorismo. Então a gente passar e gerenciar o nosso trabalho como um empreendedor de si mesmo. É olhar para a gente como um negócio. Porque a gente é um negócio. Então você vai examinar quais são os seus ativos, qual a sua história de vida, qual o seu repertório e como é que você pode transformar isso em bens ou serviços que outras pessoas estejam dispostas a pagar por isso. E as plataformas de economia compartilhadas são o maior ponto de entrada para você poder vender a sua história de vida e o seu repertório como serviço. Então para finalizar, vamos contar, legal, muito bacana, o Edgar adora a economia compartilhada, mas como é que eu faço isso? Então vamos lá, eu gosto sempre de deixar um passo a passo aqui de como é que as pessoas podem empreender ou empreender na economia compartilhada. A primeira coisa é entender qual é o seu objetivo. Isso vai ser a sua fonte principal de renda ou vai ser uma fonte alternativa? Isso é muito importante. Porque não existe milagres, gente, na economia. Se isso vai ser uma fonte principal de renda, eu tenho que olhar isso como um trabalho full time. Não, eu simplesmente quero fazer alguma grana com um ativo que eu tenho subutilizado. É outra estratégia. Então, primeiro, eu preciso entender realmente quais são os meus objetivos. O segundo é inventariar os meus ativos. O que é que eu tenho que eu posso rentabilizar? De novo, ativo aqui no sentido amplo da palavra. Ativos físicos, eu tenho um carro, eu tenho um cômodo na casa, eu tenho uma casa que eu posso alugar, mas também, principalmente, os ativos intangíveis, que a gente pode transformar em serviços. Então, conhecimentos, experiências, tempo. O tempo é um grande ativo que a gente pode colocar a serviço dos outros e ser pago por isso. Bom, identifiquei meus objetivos, identifiquei meus ativos, eu tenho que ter um plano. As coisas não vão acontecer por obra e graça do Divino Espírito Santo. É preciso planejar, é preciso fazer conta, é preciso ser realista. Então, por exemplo, é muito comum, quando começam essas ondas, a pessoa entra na onda sem fazer conta. Isso aconteceu muito na onda do Uber. Ah, o meu vizinho está fazendo Uber. Fez um financiamento de um carro, não fez conta, e agora não consegue pagar as prestações. Então, gente, vamos fazer conta. E assim, se você é capaz de gerenciar a sua conta bancária, você consegue fazer conta de mais e de menos, você consegue fazer uma conta de planejamento financeiro. Quer entender? Tudo que vai entrar de receita, tudo que vai sair de despesa, é entender quanto você tem que fazer. É aquilo que o motorista de Uber chama de meta. Todo motorista de Uber de sucesso, ele sabe quanto ele tem que fazer por dia. Porque é o valor que vai pagar o custo do carro, e do seguro, e do combustível dele daquele dia, e vai dar mais um extra. Então, tem que fazer conta. O brasileiro não gosta de fazer plano. Mas aqui a gente tem que realmente mudar essa cultura. Faz conta, bota na ponta do lápis. Por quê? A vida real é muito mais complexa que o plano. Então, só vá para a vida real depois que o seu plano estiver muito lindo no papel. Enquanto ele não estiver muito bonito, não vá, porque seguramente ele não vai funcionar. Rede. Networking. Isso que a gente fala bastante, que a Maturi, aqui em conjunto com a Unibis, faz todos os encontros. Aliás, se vocês estão em São Paulo, mesmo fora de São Paulo, e nunca vieram para uns eventos da Maturi, venham, que é muito bacana. Tem eventos aqui de 500 pessoas, 2 mil pessoas. É muito bacana conhecer pessoas. Ninguém faz nada sozinho, gente. A gente não faz mais nada sozinho. Então, é preciso fazer parte da rede, conhecer pessoas que estão também fazendo dinheiro naquela plataforma. Então, eu dei o exemplo dos grupos de WhatsApp, dos de Uber que tem nas cidades. Essas plataformas, a maioria delas, tem grupos de usuários. Então, você pode entrar, tirar dúvida, pedir ajuda. A gente não pode ter medo de pedir ajuda. A gente tem que fazer parte de rede. Eu falo que a vida é complexa demais para você ficar sozinho. Você tem que ter sua turma. Você tem que fazer parte de uma rede. Isso é muito complicado no decorrer da vida, porque a gente vai tendo... A gente faz amigos no começo da vida, na escola, na família. Depois, à medida que você vai vivendo, você vai perdendo esses amigos e você não vai repondo. Então, a melhor forma de você repor esses relacionamentos é através do networking. É através de conhecer pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você, ou estão fazendo um trabalho parecido que você, ou estão ali naquela mesma plataforma que você. Então, você vai buscar essas pessoas que já têm alguma coisa em comum. E a partir de um relacionamento de contato, isso pode e muitas vezes viram grandes amizades. Então, eu, por exemplo, a maior parte dos amigos que eu tenho feito depois de adulto, principalmente nos últimos 10 anos, são pessoas que eu conheci através de networking. Então, eu super, super recomendo. E, por fim, você vai descobrir qual é a plataforma que faz mais sentido para você vender o seu serviço, vender o seu produto. Como a gente viu aqui, tem muita plataforma, todo dia surge uma plataforma nova. Então, entende qual é a plataforma mais apropriada para os seus objetivos, para o seu plano, para a sua rede, para o seu produto, para o seu serviço. E confiança. Vai aprender a divulgar o seu serviço. Eu dei os exemplos de vídeo que tem no YouTube. Aprende a divulgar o seu serviço. Tem mil ferramentas de marketing digital, mil coisas que você pode fazer de graça ou muito barato para divulgar seu produto, seus produtos e seus serviços. Então, esse aqui é meu passo a passo. Se você seguir esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na economia compartilhada. E aí, para finalizar, às vezes as pessoas me pedem indicação de literatura. A gente tem esses livros aqui, que talvez sejam os três livros mais famosos sobre a economia compartilhada. O que é meu é seu e o mexe. Mas tem bastante coisa também na internet. Deixa eu aproveitar o professor aqui, porque eu já... Deu? Porque eu queria até fazer uma pergunta. A gente está num momento de mundo bem complicado. Como é que está essa questão da economia compartilhada agora nessa crise, nessa pandemia? Bom, Ana, essa talvez seja a pergunta do milhão. Não só para a economia compartilhada, mas para a economia como um todo. A gente está vendo isso aí nos números de PIB, os impactos negativos. Mas a economia compartilhada, ela sofre mais, porque uma das premissas da economia, talvez a principal premissa da economia compartilhada, é o relacionamento entre as pessoas. Então, exceto ali o universo de serviços, talvez de venda de comida, você tem que ter contato. Os outros ecossistemas, eles são baseados em compartilhamento, em colívia, etc. Então, sim, esses aplicativos estão sofrendo bastante. Mas nessa hora da crise, eu acho que a gente tem que separar o que é estrutural do que é conjuntural. Então, eu acho que a economia compartilhada está sofrendo na conjuntura, no momento, mas no longo prazo, os fundamentos são bons. Então, eu acredito nos fundamentos da economia compartilhada. Eu acredito que compartilhar é melhor do que carregar o custo de um bem. Usar um Uber é muito mais barato do que ter um carro parado 90% do tempo. Então, os fundamentos são bons, os fundamentos são corretos. E quando a gente passar por esse momento, eu tenho certeza que todo esse ecossistema volta bastante forte. Mas, de novo, a gente está no meio da crise ainda. É difícil de falar de um novo normal quando a gente ainda nem tem medicamento ou vacina. Mas é o que eu falo. Nessa hora, a gente olha para o fundamento. E os fundamentos da economia compartilhada são bons. Eu tenho uma outra. porque eu conheço, acho que profundamente, esse público mature. E nos nossos eventos, normalmente, a gente fala muito de networking, que é uma coisa que eu queria até aproveitar e falar. Existe sim networking online, continuamos. Depois a gente volta para o presencial. Mas não deixe de fazer networking, que é superimportante. e tem eventos de networking online. Mas quando a gente fala dessa mudança de mindset, porque o Maturi está acostumado a seguir aquela linha retinha. Então, eu trabalhei, me formei, vou trabalhar aqui, vou me aposentar e vai estar tudo bem com a minha vida. Hoje em dia, isso tudo bagunçou. E a gente tem que entender que existem outras formas de trabalho. Mas o que você diria para o Maturi, que vai falar assim, poxa, mas isso é uma precarização. O que você acha disso tudo? É precarização de trabalho? Bom, esse termo é o termo que se usa. Então, se a gente for olhar no cru da coisa, é uma precarização. Porque você deixa de ter todos os direitos que você tinha debaixo de um contrato CLT. E você passa a ser, bem da verdade, um empreendedor de si mesmo. Então, as pessoas falam, entregador de comida, ele está entregando uma comida que não foi ele que fez, ele não é empregado do aplicativo, para uma pessoa que ele também não é empregado de quem vai receber. Como é que essa pessoa fica do ponto de vista de segurança? Não fica. Então, por esse sentido, é uma precarização. Por outro, é um movimento que o mundo já vem a partir dos anos 80. Então, essa questão da precarização do trabalho daquele contrato CLT, ele começou já desde os anos 80. Ele não começou agora. Então, a gente viu nos anos 90, todos aqueles movimentos de downsizing. Então, a gente vê todo esse movimento de automatização de fábricas. Então, a gente tem duas alternativas. Uma é ficar chorando o emprego tradicional, que não existe mais. A outra é mudar a nossa mentalidade, olhar para essas plataformas e falar, puxa, como é que eu posso gerar renda nessas novas plataformas? Então, a gente olha para o emprego tradicional como se ele tivesse sempre existido. Mas, não, ele nunca... Se a gente olhar a história da humanidade na Terra, a humanidade existe aí, a depender das contas, sei lá, 10 mil anos, 30 mil anos, esse emprego tradicional, ele existiu da revolução industrial tardia para cá. Então, ele tem pouco mais de 100 anos. No restante de todos os milhares de anos, o ser humano sempre trabalhou. Você está lá na Bíblia, vai ganhar o pão com o sol do seu rosto. Tinha CLT, não está escrito na Bíblia, vai ganhar o pão com o sol da CLT. Então, a gente precisa resgatar o que é o sentido do trabalho. E eu acredito que trabalho gera valor. Então, na hora que eu gero valor para outra pessoa, essa pessoa vai me remunerar. Então, respondendo diretamente, sim, se você olha com uma visão muito tradicional, é uma precarização, mas também é um mundo de novas oportunidades. Como falei do meu exemplo, eu estou há 11 anos como autônomo, totalmente precarizado, não tenho férias, não tenho 13º, não tenho FGTS, mas eu sou dono do que talvez seja mais importante para mim hoje, que eu sou dono do meu tempo. Eu sou dono do meu tempo, sou dono da minha escolha. Eu posso dizer não para o que eu não quero e, eventualmente, eu digo. E isso tem valor. Isso tem valor para mim. A última, que eu não dou conta. Você acha que esse é um ambiente para pessoas maduras? Que a economia compartilha... Como é que eles se portam aí? Sim, é um ambiente para as pessoas maduras, desde que você mude a sua mentalidade. Na verdade, eu acho que todo o ecossistema da economia compartilhada é muito mais vantajoso para o maduro do que para o jovem. Por quê? Porque lembra que uma das premissas é você ter ativos, para você poder rentabilizar esses ativos. Quando você é muito jovem, você ainda não formou esses ativos, seja de vida, de experiência, de repertório, ou mesmo de bens. E quando você, depois de 20, 30 anos de trabalho, você, eventualmente, já tem alguns bens, mas você tem a sua história de vida, você tem o seu repertório, você tem o seu conhecimento, você tem a sua experiência. Então, sim, eu acho que é um ecossistema muito mais... Ele é muito mais amigável, muito mais fácil do maduro ter sucesso do que a pessoa muito jovem. Ele é um ecossistema que depende muito de atendimento. Ele é um ecossistema que depende muito de você ser acolhedor, de você ter empatia com o outro. É uma coisa que a gente também tende a desenvolver mais no decorrer da vida. Então, eu sou muito animado com esse ecossistema para o maduro, porque eu acho que o maduro tem muito mais potencial, porque ele tem muito mais história de vida, ele, eventualmente, tem mais ativos, ativos de experiência, de repertório, de bens, que ele pode rentabilizar, que a pessoa muito jovem, de 20, 25 anos, ainda não tem. Com a ressalva de que eu preciso entender que é um novo mundo. Não é o mundo do emprego, não é o mundo daquele emprego tradicional, é o mundo do empreendedorismo. Realmente, você tem que ser um empreendedor de si, planejar, fazer conta e ir para o abraço. Gente, obrigada, Edgar, mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você, escutar o que você tem para falar, porque, nossa, eu fico aqui achando que eu vou ir para o Uber já. No meu tempo livre, detalhe. Gente, muito obrigada. Muito obrigada ao Nibis pela parceria. Obrigada de novo pela Abradesco Seguros. E até a próxima. Tchau, tchau. Amém.